Eric Lish, dá uma relaxada, vai. Vamos almoçar naquele restaurante natural que tem aqui perto, vamos? É, é, tá muito natural aqui mesmo, tá muito... Não, não, hein? Não, 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 olha isso, olha... Olha, não posso, não, não posso não, sabe? Eu vou comer um sanduichinho, sabe? Eu vou aproveitar a minha hora de almoço pra tentar reescrever esse meu texto. Sabe o que eu falei com aquele seu amigo editor? E ele me deu até amanhã, de manhã, sabe? Então, tá a dureza, sabe? Eu vou ter que reescrever tudo. Que bom que você falou pra um editor. Aí eu falei com ele, então eu tenho que escrever aqui, porque eu tenho que entregar. Só tem que terminar isso aqui, bravo. A situação aqui não tá fácil, não, mas... Peraí que eu, peraí, o Asclepio, onde é que eu tava? Do Asclepio são os seguidores, é, os asclepieiros. É, deve ser difícil, né? Refazer em horas um texto que você levou semanas pra escrever. É, é desanimador, mas eu vou conseguir. Vai? Vai conseguir sim, Eric. Eu tenho certeza. Você tem uma ótima memória. Olha, eu tenho certeza que você vai repetir esse texto palavra por palavra. Acho que é melhor ir embora, né? Devo estar te atrapalhando. É, um pouco. Hum, como é que você tá azedo? Vou trazer um bolinho de chocolate pra ver se te adosso, tá? Te amo, Chicleta! Alex, eu te amo, te amo. Eu também. 2, 3 e cá... 4, 3, 1, 2, 3... 4, 3... 4, 3... 1, 2... Se eigensinha. Tá agora, por favor nessas pernas. Tá com formido? Tá tudo bem pra você? Então vai, vamo trabalhar! 4 e... Um, dois, três, quatro, três, um, dois, três. Vai lá que você vai. Vou ver que tem água. Trocando, vai, gente. Olha o colher de chinelo. Vai. Tá querendo conversar contigo. É, eu também. Acho que a gente tem muito o que conversar, né? Eu vou pra Disney e depois conhecer os cenários do Spielberg. Que máxima, Jago. Cara, eu nem acredito que eu vou conhecer os cenários dos filmes do Spielberg. Eu amo o Spielberg, sabia? Eu acho ele mó barato. Ué, você nunca foi pra Disney, Jago? Foi, mas quando eu era pequenininha, né? Cara, eu nem acredito que eu vou viajar com a minha mãe. Eu acho que a última vez que nós viajamos juntas foi a uns 20 anos. Jad. Fico super feliz por você viajar com a sua mãe. Vai, brother. Acho melhor você parar de olhar pra Jad, porque senão ela vai secar e não vai sobrar nada pra ninguém. Ué, Fabinho, tô olhando pra ninguém. Broder, mil perdões, cara. Olha, você tá olhando com o olho tão grande pra aquela pilastra ali que eu jurava que era pra Jad. Broder, tá mexendo com cara de otário? Isso pode ser, né? Tá falando aí coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É ruim, hein, brother. Cara, todo mundo sabe que você tá afimzão da Jad. O quê? O pessoal tá achando isso mesmo, ou é, Fabinho? Achando não. Tá sabendo. E olha, acho melhor você parar de ser amarelão e partir logo pro abraço, brother. Cara, pelo menos o Pedro é sincero. A Jad já tá cansada de saber que ele gosta dela. Não, não. Sem essa, Fabinho, no mês, tá? Eu não tenho nada a ver com a Jad, muito menos com o Pedro. Olha, me mira, mas me erra. Bom, se tu não tá mais afim de lutar, tudo bem. Tu vai acabar perdendo a parada. Mas não é luta, Fabinho. O negócio agora é paz e amor. Depois daquela conversa com o Dado, eu já me decidi. Agora eu tô zen, valeu? Ah! Você zen, brother! Olha, você que sabe. Mas depois tu não reclama se perder pra concorrência, tá? Como você tá dividida entre eu e o Vale Tudo, eu já decidi. Tô saindo fora. Não, Mariana. Dá pra conciliar? Não, não dá. Eu não quero que um dia você venha jogar na minha cara e que eu estraguei seu sonho. Você tá viajando. Não, não tô viajando. Eu gosto de você, mas não dá. Não dá mais. Eu acho que você tem que continuar nos seus treinos. Que você... Que você ganha esse campeonato. Meu Deus. Não, Mariana. Se você precisar de uma amiga, você pode contar comigo. Não é só com uma amiga. Mas espera, espera. Não, não. Eu já tô decidindo.